E aí galera, eu sou o Amy e hoje nós vamos continuar com o Salt and Sentry, vamos em direção ao segundo boss. Mas antes, uma coisa que eu percebi no último vídeo é que eu tava muito pesado, repara, olha só essa cambalhota, que horrível. E vai metade da minha estamina, né, eu acho que isso é uma coisa do Mage, não tem muita destreza. Destreza não, aquele atributo que é a minha estamina. Então nós vamos agora, vamos ver aqui, remover. Deixa eu ver aqui, 8.6 de equipamento, agora sim, uma cambalhota muito mais rápida. Mas ainda assim eu só consigo dar duas cambalhotas. Provavelmente eu preciso aumentar ali os pontos que aumentam a estamina, né, mas vamos lá. Morcegos. Ok. Olha só, um Shark Cut aqui pro outro lado, vamos continuar seguindo. Aqui já tem uma tática secreta Master que eu vou ensinar pra vocês. Primeiro, deixa eu só vir pra cá, deixa eu ver se tem alguma coisa interessante pra mim. Lock of Hair, Endless Fang, ah, tem Stained Page, Stained Page é muito importante. Temos tochas também, bom, acho que por enquanto não tem nada demais que eu possa comprar aqui. Se eu vir pra cá. Ok, caminho fechado. Vamos continuar seguindo e agora vem uma tática interessante. Strict Right. Alguém já escreveu aqui no chão, mas podemos vir pra cá. Eu vou até escrever aqui pra galera. Secret Door Ahead. Escrevi a mensagem, então agora alguém vai saber que tem algo aqui. Beleza. Ai, nossa. Quase caiu. Lightning Bolt. Temos mais uma spell. Será que eu consigo colocar? Se eu colocar... Ah... Eu preciso de dois de mágica pra poder usar. Ok. Bom, vamos continuar o caminho. Ok, temos alguém ali. Pegamos um item. Stained Page. Ok, Stone Mage. Ok, podemos então chamar um NPC mago. Será que eu consigo matar a Ahead? Melhor não, né? Eu vou levar um ano pra matar essa criatura. Eu dou cinco de dano. A Stained Page nesse jogo, ela serve também como páginas pra você encantar sua arma. No caso, dando arcano. Só que uma coisa interessante é que essa página em especial, ela pode ser utilizada dentro de um santuário pra fazer com que os inimigos, né? Os próprios inimigos do santuário, eles se voltem contra você. Isso é muito interessante. Nossa, tem que tomar muito cuidado pra não cair ali. Ok, matamos os morcegos. Toma fogo também. Bom que o fogo, ele dá dano por segundo, né? Dá dano de dot. Ok, olha só onde saímos. Será que tem algum... Ah, ótimo. Vou vir pra cá, então. Porque aí eu já recupero minha stamina, meus pontos de magia, né? Que é o foco, se eu não me engano, nesse jogo. Secret Door Riding Ring. Nossa, não, para de morcego. Ah, uma porta secreta. Isso é muito legal, cara, porque aí a gente consegue achar várias coisas novas graças a outros jogadores, né? Kismet Stone. Aumenta a chance de encontrar itens raros. Olha aí. Bem útil. Bom, vamos continuar. Au. Eu deveria ter caído desse jeito, mas tudo bem. E aqui na frente nós temos... Uma armadilha. Haha. Olha aí, outros jogadores mortos ali em cima, como vocês podem ver. Ah. É muito estranho jogar de mago, porque eu só consigo dar campainha todas as vezes. Dá licença. Trap. Ok. Fogo nele. Vou até dar um parry. Vou dar um parry aqui nele. Nossa, errei. Ok. Mais uma poção. Muita calma nesse parry. Muita calma nesse parry. Ha. Nossa, não morreu. Mais um. Vou trocar para a minha arma. Nossa, não dá dano, cara. Opa. Matamos. Ok. Bell of Return. Bell of Return é para voltar para a cidade, né? Para... Aliás, para a cidade não. Para voltar para o último checkpoint. Último santuário. Nossa, eu tenho que tomar muito cuidado. Estou sem poção de vida. Die. Lock of Hair. Conseguimos aqui. Tem algo aqui embaixo. Vamos vir para cá. Um cachorro. Estou sem estamina. Droga. Estou muito morto. Estou muito morto. Estou muito morto. Estou muito morto. Essa criatura que parece ser um espantalho é bem interessante nesse jogo. Ela basicamente... Enfim, eu não vou dar spoiler, mas... Você vai encontrar vários desse daqui durante o jogo. Na verdade é o mesmo, né? Ele vai mudar de posição apenas. E se você falar com todos eles, vocês vão ver que vai acontecer uma coisa bem interessante. Tem uma mamadilha aqui, galera. Deixa eu vir para cá porque eu já estou sem pote ou sem vida. Sem nada. Ok. Pode levar de novo. Three of skill. Eu quero pegar o Magic... Class Magic 2. Eu preciso de dois pontos. Eu apenas tenho um aqui. Blacksmith. Bom. Eu vou fazer o seguinte. Ah, droga. Esse aqui não é o meu... Eu tenho algum item de desencantamento. Não tenho. Eu queria invocar um NPC aqui, mas não dá. Porque eu mudei de crença dentro do jogo de credo. Bom, agora que nós temos classe 2, nós podemos... Vamos ver aqui o que nós podemos fazer. Vamos adicionar desse lado aqui um End também. E vamos adicionar essa magia. E agora nós temos dois presets. De uma mão. E aqui eu uso fogo. E aqui eu uso raio. Olha só. Se eu segurar faz diferença? Acho que não. Bom, enfim. Vamos lá. No Blacksmith eu podia dar upgrade na minha arma. Hum, eu não sei se vale a pena, cara. Você vê se vende staff. Não, tem que ser um mago, cara. Não. Vamos continuar seguindo o nosso caminho. Oh, armadilhas. Olha só quem encontramos aqui. O raio, vamos ver. A diferença é que não dá dano por DOT, mas... Ah, matou até que rápido. Nossa, cara. O problema de usar... De usar... Alguém morreu aqui, hein. Ah, na armadilha. Tem uma armadilha aqui em cima. Ainda bem que eu destruí o túmulo ali. Essa magia de raio pode ser mais fraca, mas... Em compensação, ela atravessa os inimigos. Enquanto que é de fogo, fica dando dano por DOT, né. Toma, 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 toma. Toma. Toma, eu estou sem estamina. E agora aqui embaixo nós temos o quê? Ih, como é que eu vou dar parry? Não vai dar pra dar parry. Pois é. Eu não vou conseguir... Nossa, eu não vou conseguir matar esse inimigo, então. Nossa, eu não vou conseguir mesmo sem dar parry. Tem como. Olha só, quem joga de mago tem vantagem nesse jogo. Que beleza, hein. Pena que ele é imortal, né. Boa, matamos. E caiu um anel. Faith for Ring. Faith for Ring. Aumenta a defesa contra o Darn Arcano. Ok. Destruir aqui os barrios. Os barrios sempre dropam dinheiro. Isso que é muito bom. Se não me engano, aqui tem uma passagem, né. Exatamente. O legal desse jogo é que você consegue ver todas as passagens. Por exemplo, a gente estava aqui em cima, certo? E vocês... Eu não sei se vocês viram aí no vídeo de vocês. Mas embaixo eu dava pra ver um brilho aqui embaixo, tá vendo? Então, todas as passagens secretas desse jogo são possíveis de descobrir. Olha só que eu acabei de encontrar mais um anel. O que ele faz? Rolling Speed. Perfeito. Então, vamos remover alguma coisa. Defesa Arcana. Vou remover pra colocar Rolling Speed. Quem precisa de defesa é quando você pode desviar mais rápido, não é mesmo? Bom. Eu preciso... Voltar. Pro Checkpoint. Nossa, muito cuidado com essas armadilhas, cara. Muito cuidado com essas armadilhas. Não. Nossa, isso podia ter me matado. Sério mesmo. Beleza. Voltamos pra cá. Deixou até o pá de leva de novo. E vamos ali já onde é o boss. Morri. Ah. Boa. Desviei. Socorro. Ok, Stone Guide. Droga, tem um arqueiro ali em cima. Tem uma armadilha aqui que eu já vi. Blessed Page. Blessed Page encanta a sua arma. Com dano Holy Damage, né? Dano sagrado. Que é dos clérigos, né? Clérigos tem magia que fazem isso. Tente usar escudo. Eu não tenho... Não tenho escudo. Bom. Vamos usar essa poção que é ruim mesmo. E agora? Qual que eu uso agora? Magia. Eu vou usar do fogo, cara. Dá dano... Vamos testar. A rainha dos sorrisos. Vamos lá. Fogo. Três. Raio. Dezoito. Beleza. Parece que é bem melhor meu. Nossa, cara. A minha estamina vai embora usando magia? Que absurdo isso. Ah. Boa. Errei. Tá muito longe. Agora sim. Ah, de mago é muito fácil. Olha isso, cara. Nossa. Tô muito morto agora. Corre, corre. Ah. Poção. Desvia. Poção de mana. Começa. Desvia. Muito bom. De novo. De novo. Não. Socorro, por favor. Não. Nossa, eu vou morrer muito agora. Eu vou morrer muito agora. Usar poção rápido. 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 Boa. Raio nela. Mais raio. Mais raio. Nossa, cara. Por favor. Eu tenho que matar ela. Porque se eu não conseguir matar, eu vou ficar sem estamina. Porque eu não tenho mais poção de mana. Ok. Jogar de mago é muito ok nesse jogo. É muito fácil jogar de mago nesse jogo. Pelo menos pra matar esses bosses aqui que são melee. Eu quero ver mais pra frente em bosses que usam mais magias e tudo mais. Olha, 2k e 600 de... The Queen of Smile Year. Ok. Já tem bastante sal. Toma essa. O que temos aqui embaixo? Um baú com... Ah, o set do chefe, né? De cozinha. Temos uma porta pra cá. Bloodflower Charm. Blood... O Charm nesse jogo funciona da seguinte maneira. É como se fosse um acessório que você coloca na sua arma, tá? Ah, é que não dá pra ver. É um acessório que você coloca na sua arma. E ele dá um bônus pra sua arma. Só que tem que ser arma melee, no caso, né? Então, como eu tô usando já a Wendy e a arma ao mesmo tempo. E a magia fica no slot do Charm. Então, eu não consigo usar, infelizmente. Deixa eu subir aqui. Opa, um atalho. Black Pearl, ótimo. Opa, chegamos aqui de novo. Aí sim. O bom que toda vez que você upa uma arma aqui na árvore de skills, você também ganha os atributos dessa arma. Por exemplo, o level 2, a classe 2 do staff custa 2 pontos. Só que ao mesmo tempo que você gasta aqui, você também ganha 2 pontos de mágica. Então, meio que sempre vale a pena dar upgrade aí nessas armas e tudo mais. Olha isso aí, depois ainda tem aqui mais uma poção, galera. Mais uma poção. E qual que é o staff 3 aqui? Vamos ver. Temos mágica 3. Aqui é mágica 2. Eu posso ir pra mágica 3. Aí depois eu venho por baixo pra staff 3. Bom, então é isso, pessoal. Matamos o nosso segundo boss. Muito em breve, vamos para staff e também matar o terceiro boss do jogo, que é um jogaço. Muito obrigado por terem assistido e não percam os próximos episódios. Valeu, até mais e tchau. Fui!